Música O DJ pra cá fé Sá, 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 sá Pra fé, sá, 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 sá Não pra cá fé Sá, 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 sá Uau, que é a música Sá, sá, sá O DJ pa careful, sa, 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 sa Djo pa car察ão, sa, sa Favon pa car察ão, sa, 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 sa Ha, shi and jepit Ca chi and jepit O DJ pra café, sa, 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 Wow, que é a musica.